Estou deixando o primeiro distrito policial para contar mais uma história para vocês. A Guarda Civil foi chamada até a rua Serafim Gilberto Candelo. Por quê? Porque a mulher estava machucada. E por que ela estava machucada? Ela contou. Ela pediu para o marido, isso no início da noite, se ele podia comprar o absorvente para ela. Ele falou, claro. Saiu de casa, só que demora. Demora, 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 demora. Ela foi lá, foi atrás e achou ele no bar se absorvendo de bebida alcoólica. Aí ela falou, mas viu, você não... Bom, deu um soco nela, empurrou. E aí ela foi para a delegacia, aí ele fala que não aconteceu isso, ela fala que aconteceu, enfim. Foi solicitada a medida protetiva contra o marido. Cada uma parece duas, né? Ele saiu para comprar absorvente para a mulher, não comprou absorvente, foi encontrado no bar e ainda bateu na mulher. Quem deveria estar na TPM era a mulher, não ele, né? Com imagens dele, Igor. Rubinho Queiroz, primeiro distrito policial. Eu falo para você, gente. O povo está louco. Para o programa do Rubinho. Explica isso. Vai explicar para a mulher isso. Acho que era a oportunidade que ele queria ir para ir no bar. Mas, gente, do céu. Aí a pergunta que eu fico pensando, será que ele comprou absorvente dela ainda? Ou ainda ela teve que... foi agredida e depois foi comprar o absorvente? Quer dizer, tem umas coisas que eu não consigo entender. Você consegue entender? Qual a sua opinião sobre isso? Manda para nós aí no Facebook. Qual a sua opinião numa situação dessa? Bem, você vai...